O meu convidado desta semana é Lubomir Stanisic, chefe de cozinha português. Sim, podes dizer português. Já és português, mas já estás aqui há... Não, já sou, já sou adepto de Portugal, já vou para a rua, vou gritar Portugal, por isso totalmente português, claro que sim. Com cascol e com tudo, com tudo tens direito? Com tudo tenho direito. Muitas vezes os estrangeiros são mais portugueses que os próprios portugueses quando estão num país de acolhimento. Sim, no meu caso, no país de acolhimento estou cá há mais tempo do que em qualquer outro país já estive. Por isso nasci em Bósnia, estive lá há 12 anos, 13, ali fui para a Croácia, de Croácia eu refugio para a Sérvia, o maior parto de tempo estável, onde é que estou até Portugal até hoje, estou há 15, 18 anos, por isso em nenhum sítio vivi tanto tempo. Por isso claramente sou português, com um coração jugoslava obviamente por dentro de mim. Tens cartão de cidadão português, ainda não? Epá, não, sou daqueles mordosos que não têm paciência para tratar documentos. Tenho 80 empregados, mas ainda tenho uma residência que tenho de renovar 2 e 2 anos. Ah, se não acredito nisso, tu em 2 e 2 anos tens que ir ao CEF? Tenho que ir ao CEF a renovar. Ah, e apanhas uma ganda fila? Epá, não apanho fila porque hoje em dia é através de marcações, mas não tenho paciência de exigir, como é óbvio, como em todos os países, convém exigir muitos papéis, mas o CEF é exigido um monte de papéis que eu tenho que trazer de Jugoslávia. Eu não tenho paciência para ir à Bósnia, à Croácia e à Sérvia, como vivi nos 3 sítios. Tenho declarações de nascimento num, declarações de não preso no outro, declarações de tropa na Sérvia. Então torna-se muito complicado eu conseguir angriar todos estes papéis. Estou cá há 20 anos a renovar a residência desde 2 anos. Tens noção que isso é altamente ridículo, não é só um bocadinho? Não, não, é extremamente ridículo, claro. Já cheguei a viajar com filhos e com família para o Maroc, com um passaporte de Jugoslávia e obviamente, senhores barrarem-me, minha mulher entrar e... O que é que vamos fazer agora? Eu não tenho que ficar... Em vez de resolver o problema, entrar no português, que é a coisa mais fácil, que já sou mais de muitos portugueses, não é? Tu tens um filho, tens dois filhos portugueses, a tua mulher é portuguesa e está cá um Jugoslávia preguiçoso... Com umas 4 empresas em Portugal, com todos os direitos... A contribuir e muito para o PIB português e é isto, é um Jugoslávia preguiçoso, é o que é. Não é preguiçoso, não dá para resolver esse problema de tratar dos papéis do ex-Jugoslávia, é a coisa mais complicada... Pois ainda é um país que já não existe, não é? Já precisava 3 meses para tratar disso. É que se ainda fosse um país que existisse, mas já foi desintegrado, portanto... Desintegrado, é certo. Claro. Bom, o Dubó perguntou-me, vou fazer esta em confidência... Sim, sim, podes experimentar isso. Isto era para a rádio ou é para a televisão? Claramente alguém que não vê o maluco, beleza, ou não sabe muito bem o que é o conceito, e quando lhe disse que era para a televisão, ele avisou-me que ia cortar os pelos no nariz, e eu aconselho-lhe a pôr um bocadinho de rímel, um bocadinho de blush. Mas depois lembrei-me, esta questão do pelo é interessante, porque quando se fala com um chefe de cozinha, esta questão é uma questão que penso que é pertinente. A pior coisinha que pode aparecer num prato, e que provoca nojo, e que provoca muita reclamação, é um pelo. Um pelo. Seja ele da barba, seja ele do cabelo... Seja público, seja qualquer coisa. Seja público. Numa escala de, digo eu, uma escala de gravidade, eu creio que um pintelho é a pior coisa que pode acontecer. Depende, se for da minha mulher é a melhor coisa que pode acontecer, parece uma decoração. Eu acho que faz falta... Como ela não os usa, é difícil aparecer nos pratos. Mas é confuso, é das piores coisas que podem estar acontecendo dentro de um prato, mesmo a mim próprio, como cliente nos outros sítios, como se me acontecesse a mim, já me aconteceu milhares de vezes. Sim, imagino. Acabo de dizer, ah, não, não. Aconteceu milhares de vezes. Eu próprio ir cliente de cabelo loiro, tens a ver a comer, e encontrar no prato, chamar-me atenção, olha, está aqui o cabelo. Tu tiras o prato da mesa e tiras às vezes, loiro, a senhora é loira, a mesma cor, o cabelo é teu, não é meu. Está lá no prato. Pessoas gostam de reclamar quando encontram seus próprios cabelos a ter no prato, não sou dos outros. Por isso é de uma a dez, é oito, pá, e nove, gravidade. Mas vamos lá ver uma coisa. O pelo pode acontecer um, entre aspas, um acidente no próprio percurso de entrega do prato, não é? Sim. Pode acontecer... Sempre a gato, vê-se assim. Exato. Exato. Há banal, houve um gandamétalo, e vem, e há um cabelo que cai, ou um pelo da barba que cai, um pintalho já é mais difícil de explicar, não é? Se bem que, com certeza, haverá histórias... É fácil, é fácil. Sim. Arrbobo. Exatamente. Mas é assim tão grave no sentido em que, higienicamente, é uma coisa, não é muito fixe, claro. Mas... Também não é muito grave, pá. O cabelo é, provavelmente, das sítios mais lavados que nós temos, não é? Pois. Se pensar... Por exemplo, os meus pintalhos... Ninguém nunca questionou isso, mas... Eu tenho o meu pintalho mais bem lavado que a minha barba, possivelmente. É, garantidamente. Não tenho dúvida nisso. Tenho mais cuidado de lavar os pintalhos. Portanto, mas é a pior coisinha que pode acontecer mais do que... Por exemplo, uma mosca, ou um inseto, é mais grave, é mais grave, não é? Mas é uma coisa que já não é da responsabilidade... Uma barata é mais grave, sem dúvida. O quê? Uma barata? Uma barata ou uma mosca é mais grave, sem dúvida, sem dúvida. Faz mais choque e confusão. Sim, uma coisa viva, não é? Uma pessoa encontra um cabelo no prato, chama-te a atenção, olha... Eu tenho aqui um cabelo... Baixinho, baixa. Se for uma barata... Aaaaaah! Aaaaaah! É essa a reação. Deixa-te o restaurante quase praticamente. Mas deves... Tu, enquanto chefe e proprietário de restaurantes, é uma coisa que tu não controlas. Quer dizer, podes diminuir o risco... Diminuis o risco porque tens um controle de qualidade constante, naturalmente. Por isso, as áreas acontecem a todos, não é? Mas como é que uma coisa dessas pode prejudicar a reputação, ou pode mamar a reputação de um restaurante? Fui lá e servir uma sopa com cabelo. É, mas isso pode acontecer. Pode efetivamente acontecer. Já tiveste episódios... Sim, eu tirei o restaurante para fora, mas já tive episódios desses, vários. Sem dúvida. E como é que tu... E chamam-te? És tu que vais resolver a situação? Não, mesmo se não me chamam, sou sempre eu que vou. É obrigatório. Tens de dar a cara, não é? Qualquer tipo de problemas que tens. A maior parte dos problemas são... Sei lá... Não tenho casos recentes para conseguir comentar, mas é... Eu pedi carne bem passada, assim, ou serve-me mal. Acho que é... Os termos de cozedura das carnes e peixe em Portugal ainda é das coisas que faz mais confusão. As pessoas gostam de bem passada. Não percebo. Tu não pedem mal passado? Não, pedem coisas bem passadas. Bem passado para mim, para termos de cozinha, é uma coisa... Que é média, um pouco para bem, ainda tem que ter cor e sangue lá dentro. Não dá para estar assim, não é? Esturricado. Faz confissão. E pessoas reclamam isso. Isso é uma das reclamações... Mais recorrentes. Mais recorrentes. Que eu sempre tenho que ir à mesa a explicar às pessoas para isso. O que é que tu fazes? Qual é que é a tua resposta? A minha resposta, no início, é sempre muito cuidada. Porque tens de cuidar do cliente, não é? Até começar a enervar-se. Eles começam a bater comigo. O mesmo tema durante muito tempo. Porque eu aconselho-os a comer geralmente eu. Os livros, páginas, que é a mesma merda. É tu trincares um livro, trincares uma carne sola de sapato, uma borracha. Não é para o lado nenhum. Perde a qualidade, perde a nutrientes todos. Não estás a comer nada. Estás a encher a palha para o bucho, não é? Para ver se ficas satisfeito. Que não é comer. Porque desde que tu não ingeres nutrientes dentro de ti, não estás a ingerir nada. Estás a ingerir merda. E explicar isto às pessoas... Às vezes é cinza, não é? E tentar explicar isto às pessoas às vezes é difícil, não é? É, pois. Ainda por cima num ambiente em que... Mas tens de fazer, porque eles pagam de tornar da tia, todos os outros. E tens de ter, a primeira abordagem tem de ser sempre. E tocada, pedir desculpas. E pedagógica também um bocadinho. Hoje em dia já não faço. Não aceito fazer carnes bem passadas. Se querem, não faço. Ah, sério? Não, não. Já tenho... Sinto-me no direito de ter conseguido levar a cozinha. Chegado onde é que cheguei, humildamente. Só que trabalho no mercado nacional de trabalhadores, dos chefes de cozinha. Posso dizer ao cliente que não sirvo carne estoricada, porque a mim custa-me 20 euros um quilo daquela carne que é maturada. Me é difícil servi-la estoricada, porque estou a servir merda ao cliente. Embora ele goste de comer merda, não tenho que ser eu a dar-lhe a merda. Como é que comer no outro sítio... E vá a uma estrobaria, que lá serve a merda muito boa. Pá, que vai. Que abadinha de sair. Quentinha. Que abadinha de sair. Pá, que não é... Não me sinto bem com isso. E hoje em dia já posso dizer isso. Não, não servemos bem passadas. Se quiser média, médio bem. Podemos tentar, tem que caber sangue um pouco na carne. Porque estamos a cuidar o próprio produto. Estamos a ofender os próprios animais que estamos a comer, etc. Não é... Acho que não é digno ao trabalho que eu faço, ou que tu faço. É a mesma coisa dizer uns chapas de carro, não é? Um pintor de carro e dizer-lhes, olha, quero carro bem pintado. Mas o gajo na mesma parte do carro todo e diz-te. Está bom. E tu discursos que não se está bom, se não está bom. Não, mas eu posso dizer, aí é que está, recorrendo à mesma metáfora tua. Ok, eu sou um pintor de carros. Tu vais lá e queres o carro bem pintado. Ah, não. E ele exigia, não, mas eu quero... Não, desculpe, não, mas para mim, bem pintado, tem que ter estas nuances. Exatamente. Tem que ter estas nuances em degradê. Não é uniforme. Ah, essa comparação é fudida. Pois é. Mas, pá, mas não. Mas a questão é esta. Não consigo passar isso hoje em dia, não. Faz-me confissão. Faz-me confissão. Servir de coisas más, faz-me confissão. E reclamações, etc. Tem-se a aceitar todas, porque são pessoas que nos pagam ordenados. Sim, 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 sim. Sim, reclamações tem-se a aceitar, naturalmente. Agora, está na tua mão a resposta e essa intransigência. E, pá, eu não fazia ideia que um chefe pode se recusar a alterar a sua obra. Porque, vamos ver uma coisa. Esta é uma analogia que também é muito fácil de fazer. E justa. O chefe é um artista. Pá, não. É um artesão, mas que artista. Ok, sim. Artistas... Há muitos. Existem... Não. Artistas há muitos. Existem artes que são declaradas como tais e a cozinha, sim, é um artesão. Sim. Nós somos artesãs, não é? Estamos a construir de alguma coisa, de um produto, estamos a reconstruí-lo, dar-lhe final feliz. Um produto, finalização feliz. Quer ter cuidado ao máximo não estragar aquilo que temos como produto base. Sim, mas a partir do momento em que te pedem para alterar uma obra tua... É fudido. É como se um pintor... Eu não gosto deste quadro. Não, eu gosto do quadro... Eu quero isto com mais azul. Exato. Não é? É a mesma coisa. Eu quero isto mais turricado. E com mais alho aqui. É um pouco... É um pouco... Pode dizer que é assim... Porque, no fundo, o teu restaurante é como se fosse uma galeria, em que as pessoas vão e escolhem o seu prato, como se fosse um seu... É um sentido de experiência. Tu vais ao restaurante, tu não vais à galeria. Isso é já demasiado... Palmeira isso na minha cabeça. Acho que um restaurante é um sítio onde tu vais pagar para teres prazer. Por isso, não vale a pena eu tentar bater pinhetas em cima do prato ou cabeça, que isso não vai resultar. Sim. Porque tu estás a pagar para teres o teu prazer, queres estar em paz, queres estar como tu queres, queres-te sorrir, não é? Não queres estar num restaurante catinho, não posso mexer no telemóvel... E é curioso porque os teus restaurantes são de gama... Tens restaurantes de gama, digamos, alta, não é? Que... Entende-se o que eu te quero dizer? É com isto. Sim, sim. Bom, daquela pitinha mais grubê, mais bem servida, ou sem maneiras, é um clássico. Enfim, foi um restaurante que marcou muito aqui a Lisboa, não é? E a forma como tu apresentavas os pratos e a tua proposta gastronómica. E normalmente... Mas sempre bem disposta, sem... Mas sempre bem disposta e sem... Sem merdas, não é? Há sempre merdas na mesa, porque as pessoas... Sem maneiras, não é? Sem maneiras. Sem maneiras. As pessoas pagam para estarem felizes, acho que é importantíssimo. Eu próprio, igual a um restaurante, pá, não quero ter uma seca. Não quero que o senhor venha aqui com um campando lá e avise-me que eu tenho que agora pá... Pôr a colher na boca. Ou vem ele pôr a colher na boca, estás-me a ofender? Cara, eu sei comer. Mas há um bocadinho essa... Isto quanto vai a um sítio de cabra? Restauração é uma coisa que... Que deve ser fã. Deve ser fã. Tens de curtir. Mas com a tua mulher, queres-te sorrir com ela, a palpá-la por baixo da mesa... Eu posso fazer isso? Posso fazer isso no teu restaurante? Claro não, deves a fazer isso. Tem que estar contente lá dentro, não é? A gente tem momentos de felicidade, acho que é um pouco isso, não é? E não é só importante, sou comida. Eu sou cozinheiro, mas não é importante, sou comida. É todo o envolvimento, é uma pastilha, é um ecstasy autêntico. Tu entras no restaurante, tomas um ecstasy, que é felicidade, é o ambiente que estás a pagar. Vais para a mesa sorridente, os empregados recebem um sorrinho contigo, oferecem-te um copo, sentas-te na mesa, as pessoas estão divertidas lá dentro, não é? Isso é uma... Dão-te a comer e tu acabas de sair e dizeres, foda-se, que amoca, meu, foi tão bom. Isto é uma experiência num restaurante. Isto é aquilo que nós procuramos, isto é aquilo que nós pagamos. Acho eu, eu próprio, pago para ir comer fora, para ter estas experiências. Para estar a seca, meu, pá, vou ouvir uma ópera, meu. Estar a seca, estar calado durante duas horas, não poder mexer os olhos, nem nada. E gosto, e também gosto de ópera, sim. Mas sabes para o que vais e pronto, ali é uma questão de respeito também com os artistas, mas eu... Claro que sim. Isso é muito bem observado, porque de facto, quando tu pagas bem para ir a um restaurante, ok, um restaurante, caramba, as pessoas assim, e na beia, agora vou ter que estar... Silêncio... Eu já paguei refeições, Rui, já paguei refeições, 500 euros por pessoa, 480, 500 euros por pessoa, onde é que não podia dar um peito sequer, sem querer, estava com cuidado, será que o meu cu agora vai se libertar? Por 500 euros tu podes e deves dar peitos. E ninguém pode reclamar, que eu paguei para estar aqui e para dar peitos. Pá, acho que tu, por 500 euros, podes estar mesmo à vontade, não precisas estar preocupado, e já tinha assim nas ações na mesa, que não é conveniente usar os telemóveis, teres na mesa. Pá, quero tirar uma foto, mas não posso usar o telemóvel. Porquê, cara? Se eu comprar esse e-mail, não posso usá-lo. E há esta parte agora, hoje em dia a restaurante está a se tornar uma coisa que é o que tu acabas de dizer, que é uma arte que é quase... e tens de cumprir o respeito de atos de um artista. Não, o cabra é um artesão, meu andou na cozinha a trabalhar há 16 horas, é um filho da puta, já bateu em quantos empregados juntamente com ele para aprender a cozinhar. Pá, leu poucos livros, ouviu rock'n'roll, andou aos saltos, já se drogou, já foi bêbado. Pá, não é um artista, é um artesão. Está ali, para seres cozinheiro és um artesão. Não tens mãos finas, já te queimaste mil e uma vez. Por isso, os atos de um cozinheiro dentro do prato são coisas livres que devem te fazer rir e divertir. Porque, provavelmente, 90% dos gajos que fazem bom trabalho são malucos. E, coitados, que os malucos, muitas vezes, durante muitos anos... Agora, essa figura já se está a esbater, muito por conta também da televisão, que está a ajudar a dar a conhecer a personalidade dos chefes, mas durante muitos anos havia também o formalismo do próprio chefe. O próprio chefe tinha que responder, para ser chefe de cozinha, não, tem que ser uma pessoa que, para já, tem que falar três ou quatro línguas e tem que saber estar, sempre tem que saber falar, tem que ter bons modos. Não era permitido a um, sei lá, um chefe de cozinha ter tatuagens, ou mostrá-las, ou usar brinco, ou dizer caralhadas, porque senão não era integrado na comunidade. Estou enganado? Não, não estás enganado. Eu acho que os chefes de cozinha, a partir dos anos 50, começam-se a conhecer um ou outro, não é? Bem pouco como Paulo Bocuz, que é a primeira pessoa que começa este movimento de rockstars, não é que é o leão, todo é emblome, é Paulo Bocuz. Mas, eram sempre variados dos cornos, como eu sei, não houve tanta classe, tanta etiqueta, sabes, dos chefes de cozinha. Eu lembro-me, quando eu cheguei em Portugal, 97, 98, havia ainda alguma etiqueta, os chefes de cozinha, pá, não se falavam com o restante de cozinha, os gajos eram cozinheiros, não se dava atenção a eles, não eram muito amigos, não havia aproximações nem nada, havia alguma regra ainda de etiqueta. Pá, hoje em dia não é essa regra nenhuma. O meu puto está-me a dar o trabalho, tem 22 anos, está a serviço sem clientes, quero é dar-lhe uma cerveja a seguir, beber um copo com ele e dizer, estás a fazer um bom trabalho, não vale a pena criar já mais estas distâncias. Eu vou-te dizer porque é que eu queria ter aqui um chefe, e tu és o paradigma daquilo que eu esperava, ter aqui como um chefe de cozinha. Tu achas que os chefes de cozinha têm que ser mesmo malucos, beleza? Ok, tu dizes que, percebo o teu ponto de vista, não devem ser considerados artistas, mas como qualquer artista, cientista, desportista, que se queira superar a si próprio e superar já aquilo que foi feito, tem que ter uma grande pancada. Porque se foregares para seguirem as mesmas regras e não pensarem fora da caixa, não vão conseguir superar-se, não se vão conseguir destacar. Um chefe de cozinha que se destaca tem que ser maluco, beleza? Tem que arriscar, obviamente tem que ter a sua lucidez, não vai agora misturar ingredientes socalhas e criar pratos assim malucos, sem um mínimo de coerência, de consciência, mas tem que ter uma grande pancada. E quanto mais vivências tiver, mais rica deve ser a sua cozinha. Isso faz sentido, não é? É aquilo que tu dizes. Faz todo sentido e é isso mesmo, hoje em dia tu não consegues fazer nada. Consegues a internet dar-nos muitas informações, mas vivência é o que acabaste de dizer. Viajar, Marinho, ir aos chitos. É o ponto mais importante, eu acho que viajar é fundamental na minha profissão, naquilo que nós desempenhamos, que é cozinha, tu tens de conhecer sabores e culturas, principalmente culturas, que é uma coisa que cada um de nós tem a sua fora do seu país e levar consigo. Se tu saís daqui para fora, tens sempre a tua cultura contigo, o teu método de bacalhau, o teu método de comer as amêndias, em qualquer outro sítio que tu comes, tu vais-te lembrar da tua cultura, de como tu o fazes. Mas vais aprender com os outros como é que eles fazem. Por isso este conhecimento é fundamental do nosso desenvolvimento. Eu nunca na puta da minha vida tinha colocado nas amêndias gengibre e lemongress se não tivesse viajado para a China, se não tivesse vivido em Xangai, não tinha esta noção porque os cabrões é todo o marisco que colocavam lemongress. Obviamente, uma humildade com 98% que eles vivem diariamente com o calor do que carasso no verão, é preciso de frescura. Então, refrescam com lemongress, com gengibre. O que é lemongress? Lemongress é erba príncipe que se faz chana em África bastante e usa-se muito na alimentação em Ásia. São produtos extremamente frescos. Raízes que são frescas a comer. Então, acho que esta parte de nós irmos conhecer, beber informações de outras culturas, dos outros mundos, é fundamental. Senão não conseguimos ser bons. Não conhece nenhum bom gajo que não tirou o cu daqui para fora que é bom. Não há nenhum. Tem que viver, tem que ter experiência, tem que trabalhar nos outros países. Tem que ler como um cão, não é? Tens de ler, tens de informar, tens de saber, tens de ter noções das coisas. E dificilmente encontrarás um bom chefe de cozinha nos dias de hoje que saiba-se reinventar e surpreender. Porque eu acho que o grande desafio é esse, não é? Hoje em dia, surpreender, trazer coisas novas. Claro. Que sejas nofo, por exemplo, não é? Não pode. Podes ser nofo, mas tens de ir aos sítios, tens de conviver com pessoas. Deve ser uma tristeza, não é? Um chefe de cozinha para a chinófoba e tem que ir, pá, lá tem que aprender qualquer coisa com aqueles pretos. É, vou ter que ir à África, caralho. Ou com aqueles, caralho, tratar com aqueles chinocas, ou caralho, põe não sei o quê, mas isto até é bom, vá, isto até é bom. Não sei como é que estes chinocas perceberam que isto até é bom. Acho que em qualquer profissão é impossível ser chinófoba. Acho que hoje em dia são pessoas que deviam ser penduradas para as árvores. Eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Não se penduravam, eles auto-penduram-se, ninguém se tem que pendurar. Exatamente, porque não vão ter lugar em lá de nenhum. Olha, Dubó, o que é que faz o... Olha, esta nossa conversa está a ser muito a sério, eu estava a esperar mais... É paro, não, isto faz a ver. Estar contigo é... O quê? O maluco beleza é também isto, meu caro. É caralhadas pelo meio. Sim, sim, mas é muito profunda, é muita boa conversa. Não, porque eu tenho genuína curiosidade. Sobre estas coisas? Sobre estas coisas. Ótimo, vamos dizer. Eu inventei esta cena para conversar com pessoas. Eu dificilmente se caga e olha. Olha, Dubó, eu não te conheço... Não és um gajo solitário. Sou um gajo solitário. És? E agora de repente a conversa vem para mim. Eu sou um gajo solitário. Sou, sou. E dificilmente se calhar ligava. Dubó, olha, nós temos amigos em comum, tu conheces o Aldo Lima e o Manzarra e tal. Nós não nos conhecemos. E pá, vamos beber um copo. Ou vamos almoçar e vamos ter uma conversa. E pá, isso dificilmente irá acontecer. Claro. E eu como sou um gajo com pouca vida social. Esta é a minha vida social, eu convido as pessoas. Convido as pessoas para conviver a casa. E conversamos. Ainda bem que não convidaste, porque não íamos ter tempo, nem eu, nem tu, para... Pois. Para assim do nada irmos almoçar ou curtir os copos. E tu dizias, já muito estranho, o Rui Unas. Sim, mas a nossa conversa deste convite de entrevista dura para aí três ou quatro meses, atenção. É verdade. O Rui Unas é bastante organizado. Mandaste-me uma mensagem assim do nada. Eu respondi isso. Oi. A partir do oi demorou mais dois meses. A próxima. Tu sabes que eu sou eu. Sim, eu sei quem tu és. Mais um mês. Não se falou mais nada. Pois foi. E de repente veio uma mensagem. Lube, pá, bora lá para o maluco de beleza para desfaxarmos esta merda. Acho que foi um pouco assim. Sabe porquê? Umas quatro mensagens que nunca houve. As influências em rápido. A ilusão, não. O que é ótimo. É pá, porque eu sou muito repentista. E a minha equipa são duas pessoas. O eu e o Marco. É pá, e é difícil de eu organizar-me. Mas o Marco dobra-se em seis. O Marco tem seis pessoas neste momento. É a câmera, é a áudio, é tudo. É o Mistura, é o Rosador, é o Pós-Produtor, é tudo. Um bom chefe de cozinha. Vi isto outra vez. Olha, foi no... Não sei o que é que tu achas desses concursos de cozinha. Mas vi ontem o chefe... Como é que se chama aquilo? É o Júnior. Massa-Chef Júnior. É o Júnior. E o meu puto, de nove anos, estava a ver o programa. E perguntou-me se queria. O que é ser cozinheiro? Está bem, está bem. Semana passada queria ser baterista. Agora é cozinheiro. É só cozinheiro. E havia lá uma miúda. Que, pelos vistos, tem-se portado lá muito bem. E que estava a gerir... Era chefe de equipa. Líder de equipa. E estava-se a dar muito mal naquilo. E eu... Olha, amanhã tenho o Lubo como convidado e vou-te perguntar isso mesmo. Um bom chefe de cozinha... O que é que torna um bom chefe de cozinha? Esta é que é a pergunta base. É ser um bom líder? É ter capacidade criativa? Porque é isso que destaca? Digo, é um chefe de cozinha? Criar pratos? As duas coisas, o que é que é mais importante? Ou há algo que me escapa? Não, não, não te escapa nada. Acho que a pergunta que fizeste pode definir um pouco a profissão e um chefe, o que tu queres saber aliás? Em primeiro lugar, eu tenho que ser muito bom líder. Em primeiro lugar. Tu para chefiares uma cozinha, o que quer dizer, é bom seres bom cozinheiro, mas aí és tu sozinho. Porque tu és chefe só se tens uma equipa. Não és chefe de cozinha se tens um restaurante e estás tu sozinho numa cozinha. A liderar-te a ti próprio, pronto. Não estás a desafiar nada. Por isso, tens de ser um bom líder, tens de ser um líder organizado. E conseguires aproveitar o melhor das pessoas que trabalham contigo. É muito importante teres um lado de recursos humanos, de inteligência emocional, para conseguires gerir essas pessoas quando estão em baixo, porque tu numa cozinha vives um ambiente de tropa, é um ambiente com muito trabalho, com muita atenção e que não pode haver falhas. Mesmo sendo uma cozinha que agora as pessoas defendem que devia ser mais natural e calminha, não é como eu na minha que é caralhadas e socos e partir de boca. É sério? Claro que sim, se falham é mesmo do outro. E depois fazia as passas no final. Não, não, não. Mal acaba o trabalho, vem de cá, damos um abraço e tens de ter esse lado psicológico. E cada dia é um dia, cada dia há uma chatice diferente, há uma... Pá, ou há chatice ou não há chatice nenhum, me corre tudo bem. Mas tens de gerir, são 300 pratos, sair num dia pelos 5 cozinheiros que estão a servir. Os gás têm baixas, não quer falhar, pode temperar uma coisa menos ou mais, ou esquecer-se. Tem que estar sempre a levantar o espírito da tua equipa quando estás a trabalhar, liderar uma cozinha. Outro lado é a criatividade. Acho que hoje em dia as pessoas dizem, mostra muito a criatividade e cada dia que passa, se eu vejo mais, criatividade é instantânea, com acesso a internet e blogs e sites dos chefes. Pá, tu tens aplicações, as pessoas têm... os chefes têm sugestões diárias, o que é que podem fazer. E vão lá e isto hoje em dia passa a ser criatividade. Acho que não é tão importante criatividade, porque é tão acessível hoje em dia a isso. Acho que passa a ser liderança e saber comer. E saber comer? Saber comer. Acho que o mais importante de um chefe, de te tornares um chefe, de seres um bom chefe, é tu saberes comer, teres uma cultura na tua colher, na tua boca, teres uma experiência, saberes o que é que é bom, o que é que é mal, saberes se esse ácido com o amagro ficou bom ou ficou mal, se lhe falta mais açúcar ou mais sal, conheceres a ponta de sensações da língua, o que é que é? Porque é muito mais fácil tu dizeres sobre uma cozinha ou gerires uma cozinha, se metes uma colher na boca, provas uma coisa e dizes, hum, está espetacular, mas se adicionares mais um pouco de leite de coco com gengibre vais ter uma ligação perfeita e esta zapatera vai ser do caralho. Mas é curioso mesmo, porque é assim, estamos a falar de gosto e o gosto é uma cena altamente subjetiva, não é pessoal, há verdades absolutas na cozinha, tipo gengibre com óleo de coco fica sempre bem? Eu acho que regras há sempre, há sempre regras, é impossível. O ácido, o doce, o salgado. Há regras que batem açúcar, baunilha e leite, bate sempre certo, fica sempre do caraças, mas tu podes adicionar e limão e gengibre e mais, e cardomumo e várias coisas, ele vai ficar bem. Gostos são, como tu disseste, pessoais, mas conhecimento de bons gostos é uma coisa que é trabalhada. Tu tens que saber porque é que o molho de soja na China com peixe cru e o wasabi é do caraças. É uma ligação dos três produtos que nunca ninguém vai mudar na puta da vida. É universal. Aí está, mas é universal. É porque é que o bourré blanc, em França, com linguado e pão ralado por cima, é do caralho, é das melhores coisas que há. Porque já o fazem há cem anos, é mesmo muito bem feito. Porque é que o bacalhau de braço é feito com batatas fritas em pala-pala e assim? Com ovo misturado, só no final de tirar de lume e sai sempre bom. Tens que ter esta cultura alimentar que eu digo que é saberes comer. É o mais importante hoje em dia do que saberes criar um prato. Porque tu se conheceres vários mundos, se viajaste, se leste bastante sobre gastronomia, se tens o teu palato apurado, embora o meu teu pode ser diferente, ainda bem. E aí, ainda bem? Ainda bem. Tu metes a colher na boca e tu sabes que aquela merda é boa. Mesmo se tu gostando ou não gostando, tu tens noção que os produtos são bem ligados, que misturas e temperos são todos equilibrados e sabes que é bem feita. Assim é que tu consegues ser também um bom líder. Porque tens noção, as pessoas estão a fazer um bom trabalho. Sabes ligar um prato muito facilmente, tu provas uma carne ou um peixe, sabes exatamente, pela textura, se a carne for maturada, falamos de carne maturada em cima de 70 dias, tu tens um sabor mais a queijo, a própria carne de maturação, gorduras derretidas através do frio, ela própria cheira de queijos, queijos de cabra, de chebras e etc. Já sabes que tipo de produtos podes usar. Já nem precisas de provar praticamente, mas a puta da carne maturada de 72 dias ou 60 dias tem aromas de queijo. O que é que podemos usar? Podemos usar mioleras que ligam lindamente com queijo de cabrito trituradas, o pão torrado que liga lindamente com queijo, que liga lindamente com carne. Por isso tens noções básicas de sabores, de produtos. Isso para mim é o mais importante. Isto para um profissional como tu, lateralmente, que é importante e é essencial. Agora, para um comum dos mortais, ter acesso a isso e abrir essa cultura, e ter cultura culinária, de cozinha... Não precisa, tu como curioso só perguntaste se eu estou a te responder. Não, não, pois não. A pergunta que te coloco é, a maior parte das pessoas não tem acesso à cozinha mais refinada, mais requintada, mais... diferente. Diferente. Porque, normalmente, o acesso... Já é caro. Comer uma carne maturada não é barato. Ou é? Não é? Tá, mas também não é extremamente caro. Não é extremamente caro. Pois, sim. Mas, grande parte das pessoas estão... Mas, comer uma vez, grande ser comum, acho que devia experimentar comer qualquer tipo de produto. Hoje em dia, não sei, pessoas gastam bons compras. Mas, eu lembro, em 97, 98, não havia rúcula nos supermercados. Atenção. É verdade, meu. Não havia rúcula nos supermercados. Ninguém comprava, diziam que era comida do porco. Aliás, até um crítico gastronómico português, que já se reformou agora, escrevia sobre a eruca. Então, os portugueses chamavam isto a erva do porco. E agora está toda a gente na moda a comprá-la. Por causa de um ou dois italianos que abriram, por isso. Conhecimento alimentar é como qualquer outro. Gastronómico, como qualquer outro. É simplesmente cultura. Tu estás a desenvolver o teu cérebro, ter mais informações e aprender. Atualmente, cozinha está na moda. Sim. Mas, se as pessoas se lembram, em 20 anos atrás, quando iam às compras, o cesto deles tinha o quê? Uma dúzia de ovos, um pacote de arroz, uma farinha, um bacalhau seco, se havia dinheiro e mais uma merdinha qualquer. Hoje em dia, vamos às compras já. Não vamos num cesto. Vamos com um carrinho gigantesco. E batemos tomate de xarim, o queijo de não sei de onde, o queijo do azeitão. Comprámos o bacalhau, sem dúvida, mas também comprámos umas sardinhas e uma cavalinha. E não sei o quê. Metemos no cesto. E depois, ah, massa fresca. Levo seco. Mas também fresco. Por isso, nossa cultura, nosso desenvolvimento, desenvolveu-se. O nosso palato está mais rico. Foda-se, temos a puta de vegetarianos e existem milhares delas hoje em dia, não é? Como é que é a tua relação com essas dietas mais exclusivas? Ui, bem encaralhadas. Até aposto. Daste bem com vegetarianos. Ah pá, sou muito amigo de Vera Colosídeo, do Manzara. Somos mesmo amigos. São pessoas que eu gosto. Escolha deles alimentares e mais psicológica por vir a uma merda de um documentário que lhes mudou a vida. Já viste esse documentário? Se não veste televisão... Viste esse documentário? Se não veste televisão... Deixa-me estar aqui. Se não veste televisão, eles andavam para parar as vaquinhas e os porquinhos todos os dias. Estamos a pouco a falar de conhecimento. Não podes criticá-los por também quererem ter um pouco mais de cultura de conhecimento. Deixa-me acabar a outra história. E eles próprios tentaram me impedir. A sério? Tens de ver este documentário? Não o vou ver, cara. Tens de ver? Não o vou ver. Porque não queria reiterar. Qual é a minha reação? Com pessoas com dietas radicais, é ótima. Dieta é deles, não é? Fazem o que quiserem. Fazem o que quiserem, como querem. E até tenho cuidado. Antigamente eu era bruto. Pessoas vegetarianas vinham ao meu restaurante, quando tinha restaurante na Cascais. Pá, não como carne, não como peixe, nem como nada que tem na mente. Faz embora! Então levanta, tipo, a pá puta que pariu. Porque eu aqui faço comida pelo meu gosto. Estou-me a cagar para ti, literalmente. E fiz isto durante muitos anos. Tu fizeste isso, literalmente? Não, fiz isso muitos anos e foi mesmo... Mas foi idiota. Isto tem que ser assumido, não é? É o teu lado jugoslável. É o teu lado assim, não é? É o meu lado jugoslável. É o teu lado jugoslável muito. É o meu lado de esforçar-me na vida a fazer qualquer coisa. De lutar e puta da vida toda para conseguir fazer qualquer merda. Para estar onde é que estou minimamente não é porque tive sorte na vida. Porque andei a trabalhar 16 horas todos os dias e saí de um país de merda sem ter nada, nem pão para comer. Pá, e no mínimo defendo os meus direitos. Tipo, esta merda é feita por mim. Ou queres e comes ou basta agora. Não, não gostas de nada. Hoje em dia já sou... Já acho que as pessoas educam-se conforme o tempo, conforme a oportunidade, não é? Sou uma pessoa mais educada. Hoje em dia já tenho mais paciência. Tu me davas os teus clientes para o caralho. E passei eu... Passei eu já começar a gostar e compreender o mundo de comida vegetariana, do healthy food. Começar a conhecer cozinhas saudáveis e etc. E gosto delas. Mas... Obviamente que não consigo praticá-las todos os dias no meu regime de comer. Nem tenho que perder o tempo muito a falar sobre elas. Curto, fixe, porreiro, gostam, ótimo. Eu, como merda toda que há... O que eu gosto é comer tudo. O que eu gosto é cozinhar tudo. No meu tudo, enquadra-se os teus direitos. Se eu comer a fruta caiu da árvore e está lá com meio podre debaixo, que se foda. Eu prefiro fresca, tirada da árvore. Porque estás a ver inteirinha, lavadinha, que é bem melhor. E comi inteira. Mais de metade, está lá em baixo. Bem, o problema é teu. Mas a questão dos animais... Tu és um gás carnívoro. Tu gostas de carne. Gostas de fazer... Eu gosto de animais todos. Não há tipo de animal que não gosto e... Tu comias um panda. Se te servisse um panda alagareiro, comias panda. Já comi macaco, já comi tanta merda de carnes várias pelos testes. Não volto a repetir, mas já comi. Panda não comia, faz-me confissão. Pronto. Foda-se. Porque tu imaginas o panda fofinho. Não, não, imagina que está em distinção. Está em distinção. Faz-me confissão. Se cada um golfinho, uma carninga de golfinho, um filezinho de golfinho. Golfinho é espetacular, a carne é ótima. Tu já provaste golfinho. Se tu falares que a maior parte dos pescadores que fazem pesca, todos eles provaram golfinho. Bife de golfinho é genial, é ótimo. Agora, se me dizes, se eu praticava, se eu comia, não, nunca na vida, porque faz-me confissão. Aquela animalzinho, tão bonzinho, que anda por aí. Não, e é inteligente, pá, o rei do bicho é muito inteligente. É inteligente, sem dúvida, e é um bicho que está, aproximou-se aos seres humanos. Então é difícil dizer, comia como um cão, não conseguia comer um cão. Foda-se, nem um gato, não consigo. Mas... E condenas quem come? Mas sou... Ah, perguntas fodidas agora. Não, não, não são fodidas. Condeno-se, sem dúvida nenhuma, quem pratica matança de certo tipo de animais para a sua alimentação. Condeno-no, não tenho dúvida nenhuma nisso, e sou contra. Agora, eu não tenho nada de fazer com o que os outros fazem. Para mim, um porco, ou uma vaca, ou um cabrito, ou uma ovelha, ou um pombo, ou um perdiz... Um coelhinho branquinho, fofinho. Um coelhinho, pá. Para mim, são o tipo de animais que eu tenho prazer, não só de comê-los, como de matá-los. A sério? Não me importo rigorosamente nada. Eu vou a caça, vou dar tiros para os pombos, e tenho mesmo muita prazer a despená-los, dar-lhes um... Porque para mim, é um prazer de morte digna desse animal. E não queria agora entrar em extremo, porque em extremo eu começo a me babar, porque adoro essas merdas, adoro alimentar o porco com maçã, durante o último mês de vida dele. Porque depois, quando matar... Sabe a maçã. Pá, não é só sabe-maçã, ele tem uma influência de boa alimentação, de... Pá, é um bicho que eu cuido, estás a ver? Para me alimentar, para me dar o que comer. Pá, hoje nem é um pouco tudo radical, tipo, foda-se. Estás a pensar nisso? Já estou, porque toda a vida todo mundo comeu porcos. Tem a ver com a nossa ancestralidade, a nossa humanidade foi feita, nós demos um pulo civilizacional, não apetece agora pensar, quando começámos a ter os animais connosco e a criá-los, não é? A que questão coloca-se quando se industrializa essa produção de carne animal? Completamente contra... Exatamente. É o lado que eu defendo e o lado que eu culpo totalmente e aponto o dedo. Odeio, não é? Estas merdas de alimentação de farinhas que pessoas fazem e que cada vez... E os animais são tratados? Animais são tratados abaixo de qualquer tipo de... Qualquer tipo de animal. De direito de vida de um ser. Nenhuma barata é tratada assim, pelo ser humano, como são tratados galinhas, por exemplo, com aumentadas anitrofuranas, que passam a puta da fome, que... Nem dormem, têm a luz... Têm a luz constante de metabolismo deles ser acelerado extremamente. Obviamente que sou contra isso, condenava todo este tipo de empresas e eu não compro esse tipo de produtos. Nem eu os pratico dentro das minhas empresas. Tu tens quinta? Tu tens animais? Crias animais? Atualmente não tenho animais nenhum meu da quinta, mas tenho amigos que têm, tenho familiares, colegas e vizinhos que têm, tenho casa no Alentejo que vou lá todas as semanas praticamente. Tenho muitas pessoas que têm animais com que eu... Agora a minha pergunta é, nem todas as pessoas têm quinta, nem todas as pessoas têm amigos que possam facultar carninha, tratada, criada com o mínimo de dignidade, como é que as pessoas fazem? É que hoje em dia é impossível. Tu vais a um restaurante, tu não sabes onde é que vem carne, um restaurante normal, um café normal, um restaurante qualquer que vais aí numa esquina. Tu não sabes onde é que vem. Não faço puta de ideia. A bifana vende aonde? Tu eras incapaz de fazer isso? Vem do porco. De ir a um restaurante de esquina... Não sou capaça, não faço, é como merda toda. Mas e não pensas nisso, desligas o interruptor. Claro, desligo, toma alimentar. A prioridade é essa? Claro. Custa ouvir, mas é assim? Pode parecer de uma enorme hipocrisia, mas há prioridades, de facto. Nós temos muita coisa em comum, meu caro. É assim que coisas funcionam. Não consigo encontrar elas. Obviamente eu adorava que seja... Mas o Manzara quer mudar o mundo. O Manzara, por exemplo, quer mudar o mundo. E outras pessoas como ele. E é louvável e é meritório. Mas bolas... Claro que sim. Claro que sim. E a respeito disso... Eu discuti... Eu faço ideia do que é que... Falar com o Manzara, vinha o meu restaurante e eu proibido o gajo. Já não vem, já vem o irmão dele. Já não entras aqui. Não. Jantar é a minha casa. Estou a fazer um jantar. E a primeira coisa que ele chega é... Acho que não é a ver jantar para mim. Foda-se só, Manzara. Eu descontraio a obra frigorífica. Tira uma cenoura, meu. Mete na boca e trinca, chupa, se quiseres. Tens comida aí para ti. Mas, de facto, naquele dia fiz mesmo só praticar-me. Pá, tenhamos esquecido. Conheu o Manzara. Desculpa. Ok. Não é uma preocupação, pá. Descontrai-se. Vivem a sua vida. Deixe-me a chateia a minha. Não sobra para o meu lado. Não se fode. Ah, coitado do Manzara. Eu adoro o Manzara, man. Um amigo que falei ontem com ele. Estivemos a discutir. Estou-te a falar porque ele foi radical. De um dia para o outro. Não faço mais este alimento. Chegaste a ver o documentário ou não? Não. Mas devias ver-se. Eu vi o documentário. Já vi muitos parecidos. Já sei de histórias. Já sabes a história. Pá, não. Para ser sincero, não o vi. Não é por falta de tempo. Eu não o vi porque não o quis ver. Mas porquê? Porque já viste muitos? Diz-me. Estás com medo de mudar a tua... Não, já vi muitos parecidos. Pá, para ser sincero, não liguei muito porque é muita informação exata. Mas é que ele está muito bem feito, sabe? Eu sei que está muito bem feito. E é um mind changer. Estás a ver. Há muitas pessoas que mudaram mesmo. Por causa disso. É certo disso. Muita gente mudou. Eu estive ali dois dias a comer cenouras. É sério? E grelos. E depois mudei. Não, grelos deixo-te comer todos os dias. Mas depois foste a comer um prego garantido a meio do segundo ou terceiro dia. Lubol, tenho aqui perguntinhas dos patronos e algumas bem-feitos e que vão dar aso... As nossas perguntas e estas discussões parecem ser mais pessoais do que para o público. Não, não, mas posso estar muito enganado, mas a maior parte do pessoal que compreende o conceito do maluco beleza gosta de ver... Porque se cá estás a dizer coisas, nunca disseste em nenhuma entrevista. Sim, sem dúvida. E opiniões tuas e pá, que não te conteste dificilmente vinha ao de cima. Ora bem, temos aqui perguntinhas muitas. Eu gosto quando os patronos fazem perguntas. Bom, a primeira é uma pergunta clássica do Luís Correia. Foi difícil aprender a língua portuguesa quando chegou a Portugal? Quais são os sítios que mais admiram no país? Um abraço. Obrigado, Luís. Chegaste cá, não tinhas quantos anos? Cheguei cá, tinha 18 anos. Mas já tinhas vivido em Espanha? Já tinha começado a viajar pela Europa afora, a tentar sobreviver e fugir da Jugoslávia. Aprender língua, para responder ao Luís. Aprender língua foi uma coisa muito fácil. Primeiro porque era tem monjo do Caraças. Segundo porque comecei logo a namorar com portugueses. Ah, é a melhor cena. Acho que a cama ajudou-me muito. É a melhor cena. Cama almofada. Portanto, começaste a aprender. Dá-me com mais força. Ok, percebeste logo. Sem dúvida. Dá-me com mais força. Quer dizer isto? A primeira frase que eu aprendi em português, que é muito bom para ouvintes também e espectadores, a primeira frase que eu aprendi foi no primeiro emprego. Era do Cade Santos, se não me engano. E havia um canto dentro do restaurante, que é a parte de atrás, traseira, onde é que toda a gente juntava e fumámos lá um cigarrinho, um charrinho, ou seja lá o que for. E o administrador, que era o diretor na altura, José Luís, odiava aquela merda. E eu era estrangeiro. Pá, eu ligava muito com o pessoal de ir lá fumar o meu cigarrinho. Porque aprendia com eles a língua. Aprendia as coisas. Pá, e eles ensinaram-me o que é que eu devo dizer quando ele entra, todo irritado, a mandar-nos todos para fora. Então, um desses dias, passado 5 ou 6 dias, já tinha aprendido algumas coisas, andava sempre com um bloco a aprender português, escrever. Obrigado, pessoas falavam comigo, escreve, escreve. E era bruto de leis, ninguém dizia, não, vou da escravia, nem que seja pelo menos, está aqui. Escreviam. E um dia desse, estamos 20 ali na Copa, entra José Luís para dentro da Copa e eles ensinaram uma coisa que eu achava que era digna, que é, José Luís, peço desculpa, nunca mais vai me encontrar aqui e fumar, a partir de hoje. E eu achava que era isso que estava a lhe dizer. Ele entra para dentro da Copa e eu digo, José Luís, xuxa-ma-tola que esta merda nunca mais acontece. Isto foi a primeira frase que aprendi em português que impulsionou em mim a obrigação de aprender bem, não é? E saber o que estavas a dizer. Porque fizeram de mim um parvo de caraças. Xuxa-ma-tola. Xuxa-ma-tola que eu não volto mais fazer isso. Quem quer que seja que tenha ensinado isso, pá, genial. Porque xuxa-ma-tola, eu próprio não utilizo essa frase e devia usar mais esse termo. Olha, xuxa-ma-tola. Entretanto, passei uma vergonha do caraças, ele quis me despedir, obviamente. Não, claro que sim. Envergonhei em frente de 20 ou 30 pessoas. Pá, malta todas a tosse a rir, cair ao chão. Eu passei uma vergonha. Estava a lutar, estava a querer um emprego, pelo amor de Deus, vindo de leste. Então, aquilo foi uma grande vergonha que me obrigou a aprender. Rapidamente, em seis meses, passei a falar português e bem. Muita paula das mulheres e muita paula de esforço de querer aprender. E o pessoal de leste tem muita facilidade mesmo. Não sei se é uma questão da fonética também, das línguas da cidade da Europa. Também é necessidade de sobrevivência. Passou-se muita merda. Segunda coisa que ele me perguntou. Sítios, sítios do país. É difícil escolher porque eu sou, provavelmente, o maior fanático de Portugal. Conheço o todo. Há poucas aldeias que não conheço deste país. Não há uma ilha que não conheço deste país. E sou fanático do Portugal em geral. E defendo-o muito, por isso não tenho um sítio mesmo preferido. Pode ser Feijão de Santo Cristo, talvez, da ilha de São Jorge. Como destino de toda a vida é a ilha de Pico, sem dúvida nenhuma. Como região de comer é entre Algarve e Alentejo. A Costa Vicentina é, provavelmente, um dos melhores sítios que se pode curtir. Estive lá o fim de semana. É extraordinário. Que se pode curtir o mar e a terra, porque tem uma cultura do caraças, além de São do Caralho. Norte do país é um dos melhores sítios para passar invernos, porque é do caraças. Este país em si próprio, provavelmente, é o veneno mais bem concentrado em frasco mais pequeno que já foi feito alguma vez. Mário, como é que tu concebes, e seguramente concordas comigo, há tantos portugueses que não conhecem minimamente o seu próprio país, meu. E não venham com desculpas. Ah, quer que... Não, porque às vezes são capazes de gastar 800 euros para aí. Mas conhecem a República Dominicana. Exatamente. Os três destinos da pulseira garantidos para aí 10 vezes. Não, peguem nesses 800 euros ou 600. E vão dar uma volta pelo país, meu. Esquece. Não é? Não, é importante ir fora, mas também é muito importante consumir o que está cá dentro. É o que eu te digo que me faz de estar cá e faz-me de ser defensor e ser português mesmo, é que eu amo esta merda. A riqueza deste país, deste povo, pessoas como eu e tu, pessoas que estão do meio e de televisão, não, pessoas que estão no interior, são pessoas mais ricas, mais puras, com que eu aprendi mais na vida, com alguém alguma vez. Mas essa riqueza encontras em qualquer país. Isso também, o pessoal do interior na Jugoslávia, seguramente, há por causa de uma pergunta que tem a ver com isto, ou não? Não sei se é em qualquer país, porque já vivi em vários países. E a beleza de própria natureza, de encontros, dos cantos, de cascatas, de tudo que tu tens neste país, é uma coisa, não sei, para mim é inexplicável. Sou muito a defensor e muito a nacionalista, sabe? É o gajo que sou o último de... A valorizar aqui a nossa semana, ainda hoje isso acontece, meu. Estou a falar com um gajo que não é português, porque és português, vai-te lixar, já és português. Não, claro que sou. E a paixão com que falas do... Tu não vês portugueses a falar assim. É raro encontrar os portugueses a falarem de uma forma tão apaixonada. Foi porque agora precisamos ganharmos o euro, para voltámos a ser todos muito portugueses. Não, e ser forte, esta esfrigadela no ego português é das melhores coisas que podia ter acontecido. Porque, coitadinhos, e eu digo que se queira-te fora, já era hora, já eu estava enjoado de ver coitadinhos, já estavam coitados de falarem mal de si próprios. Mas pronto, é o futebol, é o que é, mas pelo menos somos campeões de alguma coisa. E estes campeões de ok de patins e de maratona e de atletismo de tudo. Acho que é uma grande esfrigadela o ego e que vai ser muito bom para o Portugal. Outra pergunta bem boa. Igor Filipe, quando viajamos é fácil encontrar um restaurante italiano, indiano, mexicano, chinês, japonês, até brasileiro. Mas uma cozinha tão rica como portuguesa parece nunca ter evoluído a essa dimensão. Porquê? Todos dizem agora que a comida portuguesa, quando visitam Portugal, todos dizem agora a comida portuguesa, que adoram, deve ser, a comida portuguesa quando visitam Portugal, mas lá fora depois têm pouca procura. É verdade. Tu não encontras restaurantes portugueses, muitos restaurantes portugueses, com a mesma facilidade com que encontras, por exemplo, italianos, franceses, por aí fora. Como é que justificas isso? Eu justifico de uma maneira que acho que Portugal mais se preocupou em dar produtos ao mundo de deixar o seu mundo de cozinha dentro dela. Todas as grandes histórias de Portugal foram descobrimentos, que é conhecido mundialmente, é a partir das suas descobertas dos outros continentes, dos outros países, e que conseguiram transversalmente distribuir as especiarias e produtos de um lado para o outro para o mundo inteiro e não distribuíram a sua cozinha, a sua religião, a sua tradição. Os italianos, quando se mudam para os Estados Unidos, tu tens as comunidades e entram na fama a comer pizzas e massas e cozinha italiana. Põe o microfone um bocadinho mais... Isso, vira-lhe-te, exato. Porque se estacionam num sítio e tentam fazer e dar o melhor de si próprio. O Portugal, o melhor de si próprio que deu é que levou a caipirinha que nós conhecemos ao Brasil, foi porque fez, quando antes de descobrir o Brasil, foram de barco, pararam na madeira e comeram as ponchas da madeira, beberam ponchas de madeira, que era água ardente da cana, com fruta de madeira esmagadinha, que lhes dava forças e que levaram-no por toda a viagem, porque era cana, água ardente e açúcar. E aguentava-se. Que se aguentava e eles aguentavam-se, era para o corpo físico aguentar tantos meses ou durante a viagem. A caipirinha é nossa! Então, tu tens chegado ao Brasil, onde é que começa a fama também que temos hoje, como a própria manga da Índia que está no Brasil, os caroços como é que são transportados, a canela que é distribuída pela África toda e é plantada em todos os sítios portugueses, deixaram isto, que poucas pessoas conhecem e poucas pessoas dão homenagem a isto, deixaram ao mundo ter os produtos e ter conhecimento das peçarias e matérias-primas que todo ele tem hoje em dia. Mas isso foi há 500 anos, Julbo. Pois foi. Sim, porque é que agora, hoje em dia, pois não sabes, essa que é essa, nunca só vamos fazer isso. Deixaram isto, a cozinha tradicional portuguesa, só agora é que portugueses estão a deixar algumas marcas a nível de gastronomia, porque só agora estamos a ser reconhecidos por esses produtos, pela nossa cozinha, pela mil e uma maneira de cozinhar bacalhau, pela ameja bolhão pato, pelos croquetes, pelo seja o que for, só agora o português está a ser conhecido. Só agora o mundo está a chegar aqui e levar coisas daqui para fora. Todo mundo viajava para a Itália há centenas de anos. Era um... É um destino obrigatório, não é? Temos que ir à Itália, temos que ir à Itália. Era obrigatório. Agora o Portugal está a se tornar, agora é o nosso tempo, vamos mostrar para o mundo e vais ter excelentes restaurantes portugueses em França. Estás com esse feeling que vai acontecer? Garantidamente, já em Londres tens que os grandes chefes mundiais, como o Nuno Mendes, como o Leonardo, que estão a fazer grande cozinha portuguesa, os gás que tinham estrelas de Michelin, que eram entre 50 melhores chefes do mundo, estão agora a fazer uma cozinha tuga, um rissol tuga frito, como deve ser. Mas está lá mesmo denominado cozinha portuguesa? É um restaurante de cozinha portuguesa? Está sem dúvida nenhuma. Então dar essa visibilidade. Acho que dentro de 5 ou 10 anos, Portugal vai ter o seu espaço do tempo, e tem que ser bem feito, não é? Para mostrar o mundo, nos seus próprios países e destinos, que temos uma cozinha do Caraças e que podemos ir comer um ganda bacalhau, um ganda carne de porco alentejana, em qualquer sítio, a sua paticação, no meio de Londres, vais ter, claro que vais. Nice. Bruno Duque, sendo alguém que cresceu no nosso país e tendo uma naturalidade diferente, será que podes dar uma opinião sobre o modo de estar dos portugueses na vida? Os problemas económicos, políticos, onde poderíamos melhorar? Lubo, essa que é a grande questão, um gajo que quando se vem de fora é que se percebe. Eu me sinto no direito de dizer o que é que deviam mudar, ou o que são direitos políticos. Eu não gosto de falar de política, acho que sou a pior pessoa para falar de política, por isso me irritar em 5 minutos, começo já com os socos nas mesas. Política é a maior puta que existe no mundo, virou o cu onde é que lhe dá mais dinheiro, e todos vocês sabem disso. Temos o nosso ex-primeiro-ministro, Sócrates, que vos encheu o cu a todos. E o Durão Barroso, agora? Pónix! O maior orientante todo o sempre. Como é que é possível? Só no banco controla o mundo. E o Durão Barroso, sabemos todos porque é que foi para a comunidade europeia. Isto é que é política, não é? Como foi para o presidente da comunidade europeia, porque fez aqui uma reunião de bombardeamento, inclusive nesse caso foi do Iraque, da região da Afeganistão também. A reunião que ele fechou aqui com o Blair e com o presidente dos Estados Unidos, na altura. O presidente dos Estados Unidos, exatamente, com Bush. Foi o Portugal o único que abriu porta na comunidade europeia. Agora é o Pevec. Arranjou um tacho para eles, eles arranjaram um tacho para o gás, foi para lá. Isto é política, meu. Política é uma puta, meu. Virou o cu, ah, guito, é para quê? Vá. Não precisas nem de lubrificar, é só andar. E Portugal, a nível de política, eu não sei, não posso criticar, nem quero, porque muitos clientes meus são políticos. Nunca na vida vou falar com eles sobre política, porque íamos a andar a pancada. Garantidamente, ia distribuir estalos à Sérvia. E não tens vontade de pôr lá um pintelinho de vez em quando, só naquela? Não, não tenho, porque eles pagam suas refeições. Tem que ser, é um cliente, não podes ter essa atitude. Se tocámos a conversa de política, tinha uma vontade, era uma piveta de um estalo na cara, sem dúvida. Mas não podes. E o que é que eu acho que portugueses, visto de fora, visto de fora, acho que precisavam esta massagem que aconteceu agora, estamos a falar do ego, de se sentirem mais seguros. Português, na minha opinião, cá de fora, eu quando cheguei aqui em um ano, olhei para o país, olhei para esta merda toda que estava à minha volta, que eu amava, estava completamente apaixonado pelo país, mas olhei, eu aqui tenho futuro. É mais ou menos como American Dream, estás a ver, só que era Português Dream, o sonho português, eu tinha futuro aqui, porque tinha caráter, tinha força de vontade e não me deixo ir abaixo. E acho que os portugueses que têm um pouco falha é segurança em si próprio. Mas... Nós somos os maiores a dizer mal de nós próprios. Não, mas... Mas não permitimos ninguém falar mal de nós. Não permitem que ninguém fale mal, mas também gozam com muita coisa à volta. Percam tempo com... Eu não sei, eu às vezes observo as pessoas, gozam com... Como dizes, prefiro ter que a vaca do meu vizinho morra do que eu ter as duas. É um pouco por aí. Mas acho que isto também está a mudar. As novas gerações estão a mudar. Eu gosto muito de português, não consigo falar mal nem de povo, nem de cultura. Mesmo as merdas que vocês fazem mal, para mim há sempre uma desculpa. Há sempre um lado que eu acho que são boas. Mas o que é bom é terem essa mentalidade de paz e de tranquilidade. Eu acho que os refugiados... Não vou tocar muito neste tema, mas os refugiados que vieram cá e que foram... Se calhar dizem sorte de virem para Portugal, não é? Sim. Muitos deles basaram. Nem sabem, nem sabem... Querem ir para a Alemanha, querem ir para a França. E nem sabem o que é que vão encontrar. Eles vão iludidos, não é? Claro que nós podemos melhorar em muita coisa. Mas, Bólvora, nós temos paz. Temos sol. É a coisa mais rica que há. As pessoas... Maravilhosas. Lá, aqui não há... Tu não encontras. Tu já tiveste algum... Foste alguma vez alvo de xenofobia, de racismo, de... Aconteceu-te alguma vez um episódio. Bom, totalmente... És branco, pronto. Não, não me aconteceu. Tive uma chamada de atenção qualquer estrangeiro de merda ou qualquer, mas que resolvi com duas pancadas, facilmente. Ah, ok. Tu és gajo de andar a parada. Adoro. Mas boxe ou vale tudo? Não, vale tudo, mas adoro o Kiko mesmo, em si próprio, adoro o Kiko. Mas sou gajo que gosta, não é só violência, gosto é porque liberto de boeda mesmo. Meu estresse é andar aos socos, vou treinar aos socos, tenho sacos, gosto, gosto. Tu também, jogaste do ginásio, gostaste de treinar. Sim, sim, fiz luta greco-romana, que é um desporto na Europa de Leste. Gostaste de fazer muito praticado. É uma coisa que me liberta de stress, não andar a fazer merda. Nasci assim, mas há esta imagem do pessoal de Leste, é um bocado violento mesmo, não é? Não, somos violentos a falar, estamos violentos porque... E para a porrada, tu vês vídeos de... Mas os problemas resolvem-se todos assim, não há tempo para perder aqui a conversa e estar a ofenderes mamãe ou pai ou prima fez mamãe. E faz o que acontece? Pai, vamos logo resolver, isso e a seguir podemos dar braço, é fácil. Eu tenho que ver com cultura, nós estamos assim, eu venho de um país, 40 e 40 anos, nos últimos 600 anos da história, 40 e 40 anos e entrei em guerra. Qual é a dúvida, meu? É, quer em guerra, quer em guerra, então bora, caralho, te foda-se. Não é? Ah, coisas, olha, não sei o quê, eu faço disso. Ah, se tu a mãe é uma... Vem cá, vem, vem cá, agarrem-me, agarrem-me. Vocês não, vocês partem logo para... É uma questão cultural, é uma questão cultural. Acho que também é muito com cultura, mas não é por mal. Sou a pessoa que estou-te a dizer, amo paz, estou aqui porque adoro paz, encontrei a paz. Pai, mas que meia merda, não tive paciência para ninguém. Ok. Olá, Rui e Lubomir. Lubomir, uma pergunta para ambos. Qual a refeição mais deliciosa, barra, inesquecível que experienciaram? Isto vem do Luís Rodrigues. A refeição mais deliciosa? Mais deliciosa, inesquecível. É muito difícil responder essa pergunta para um bom chefe, não é? Um gás que gosta de comer. Pá, não, eu posso dizer que as refeições... Já tive grandes refeições, não posso dizer que seja num restaurante como aconteceu. As refeições das grandes refeições da minha vida aconteceram em restaurantes menos prováveis. Um deles estremou hoje, outro deles... Não, tinha um michelange lá. Não, não, em Telarmitage, outro deles entornou também. Em sítios inéditos, quer dizer, estranhos, mas melhor memórias que eu tenho de uma grande refeição é sempre, provavelmente com a minha família, que são coisas que me aconteceram no... Por exemplo, lembro-me do primeiro acampamento com a Mónica, com a minha mulher, que é a pessoa que faz parte da minha vida, que me ajudou muito a ser aquilo que eu sou hoje e de como. Jornalistas que vinham perguntar-me em entrevista ao restaurante. E agora de onde é que és? Agora levanta-se ao puta do cu e vai para a puta de pariu ao Google Me e aprender... Era assim mesmo. Não podes, mas não podes. E ela é educou-me. E a pessoa que tem muito na vida por causa disso. Nas minhas refeições foi com ela na praia, que estávamos na Quinta de Lago, num hotel de cinco estrelas qualquer, que eu no terceiro dia já me estava a passar daquela mara dos bufés e o carácio. Era no início logo da relação, tínhamos, sei lá, foi há sete ou oito anos atrás, tínhamos quinze dias estado juntos, ou vinte, demos umas fodinhas boas de reconhecimento, vamos para o Algar a férias, pá, e no terceiro quarto dia eu disse, pá, vamos embora daqui, vamos lá, pá, tendinha, praia, só conhecer um bocadinho outro tipo, já te conheci o teu lado, agora agora tu conheci o teu. Pai, estive numa praia, comprei, lembro-me, perfeitamente numa drogaria de, não me lembro agora da aldeia, na Costa Vicentina, como é que se chamava, comprei uma garrafa de vinho, comprei puta da tenda, daquelas tendas mais manhosas que há. Que é só tirar e bomba, e monta-se lá. Bilha de gás, e fomos apanhar as merdas, o que se comprou rapidamente, e o que tirámos do mar, que havia umas algas, fiz praticamente uma caldeirada, não é porque foi eu que cozinhei, mas foi o melhor vinho, por exemplo, que eu me lembro até hoje que tinha bebido, aquele vinho que custava um euro e dez. Porque foi naquele momento, meu. Na altura, e não tinha, tinha aquela cápsula de borracha que parece uma tampa de preservativo que entra lá para dentro, e tinha outra por cima, a cápsula de cerveja. Então, este vinho foi o melhor vinho que mais bem sobe até hoje, porque tive o momento do caraças, do caralho, nus a comer, na praia, a Porto Sol, oito e meia da noite, pá, com uma comida nada de especial, mas era tão bom, tão bom, tão bom. Mas foi a melhor refeição que comeste. Tão bom, foi provavelmente. O melhor vinho que bebi é aquele, sem dúvida, nenhuma da minha vida. Já bebi Petrux, já estou lá feliz, já bebi merda toda, que são vinhos de mil e tal euros, dois mil euros, aquele, malta, era do caralho. Porque era o momento de quando é que o bebi e todo o envolvimento que estava à nossa volta era tão importante, tão importante, que torna coisas tão boas. E outras refeições, provavelmente, foram com os meus, com a minha família, com os putos sentados, com a minha mãe. A melhor refeição do mundo foi a primeira vez, depois de refugio da guerra, que saí da Jugoslávia, que a minha mãe teve, primeira vez, um forno, cara, para nos fazer um jantar. Acho que ela esmarrou-se fazer uma sopa em um prato dia inteiro. Aquela nada estava. Esqueçam lá, três estrelas de miscelã, já comi nos nomes, e o Hansen Kings, e tudo com três estrelas, e Máximo Votor, que é o melhor do mundo, aquela puta daquele jantar. Foi o melhor jantar do mundo, não tenho dúvida nenhuma. Isso é lindo o que estás a dizer, meu. Porque é exatamente isso, meu. E agora compreendo porque é que aquilo que tu dizes, pá, tu vais pagar bem para um prato, para uma experiência, digamos, de palato. Mas se vais a um restaurante, e vais pagar ali, é pá, que o resto também propicie que a experiência seja fixe, não é? Claro. E não é que estás ali, ok, a comida estava ótima, mas foda-se-te. Eu estava a olhar para o lado, todas as pessoas estavam direitinhas, e nem sabia qual era o copo que tinha que pegar, e o garfo. É isso, meu. É tão isso, meu. É tão isso. Eu, pá, eu tenho que fazer, pergunto aos dois, eu tenho que me esforçar um bocadinho. Eu tenho que me esforçar um bocadinho, mas que é não é muito interessante aquilo que eu vou dizer. Mas sim, às vezes é o peixinho com a família, com a limonada feita, que é a melhor limonada do mundo, mas é pá, naquele dia, àquela hora... Bateu certo. Bateu certo. Estás a ver? Bateu certo. É, moléculas todas entraram ali e... E acho que toda a gente terá seguramente, se pensar um bocadinho, vai-se levar uma refeição. É pá, não era nada especial, era só um peixinho ou só uma cardinha, mas foi com as pessoas certas na altura certa, e isso aí... E soube o melhor mesmo, e sem dúvida que a coisa dura estava o melhor, pá, porque é o próprio universo, são momentos, coisas que se ligam com o nosso... Porque prazeres são coisas, nós temos noção de tudo que nos dá prazer, é emocional, por isso a comida é uma coisa emocional, não é uma coisa... Há ciência lá no meio. Há. Porque tem a ver também com as moléculas certas. Há ciências, há ciências numa foda também, não é? E há. Prepará-la, antes disso, não seres um monte de brutos, é fazeres preliminares, no início aqueceres o terreno da tua vida, não é? Isso é uma grande ciência. Mais bonita. Ciência, mas a emoção toda mexe contigo para tu que tenhas um prazer final por isso. Alimentação é igual, é prazer que tu estás a dizer, peixinho de família, limonada, pá, todo aquele envolvimento bateu certo, bate certo, tem que ser. Eu confesso que ainda não vi este programa, mas tu estás a fazer uma coisa que é o Kitchen Nightmares, não é? O Miguel Alexandre pergunta, Miguel Alexandre Pereira, peixou-te guerra? Não, estou a fazer, vou começar a fazer. Se correr tudo bem, vou começar a fazer. Ok. Eu gostaria de saber como está a encarar o desafio de ser cara do Kitchen Nightmares em Portugal. E se alguma vez conheceu o apresentador da versão original, o Gordon Ramsay. Assim como foi? Nunca conheci o Gordon Ramsay pessoalmente. O Kitchen Nightmares devia começar a gravar em setembro, vai para o ar provavelmente em janeiro ou fevereiro. Vamos lá ver como é que corre, não tenho expositivas nenhumas. Eles já te deram assim uma carta de tens de ser como Ramsay, tens de ser, tens de vociferar e gritar e me dar caralhadas. Eu não o faria, sequer, e se publicamente posso dizer, não faria um programa com guião que eu não posso ser quem eu sou. Já tivemos essas experiências, fiz o Masterchef. Não correu bem? O primeiro, não, correu bem, mas tornei-me grande amigo do Manoel Amaro da Costa, que é um dos melhores realizadores portugueses, porque tirei o micro do ouvido e, pô caralho, da cozinha percebo eu, de câmaras percebes tu, calmei-me um bocadinho. Quando estava a falar da cozinha, e hoje em dia somos os melhores amigos, porque ela é o middle, eu sou humilde. Depois fiz o Papa Quilómetros, que é o meu programa, escrito sanguião, que é eu viajar pelo Portugal e falar com portugueses e com senhores sem dentes, salões que produzem melhor puta da batata do país ou fazem melhor pastel de não sei das quantas, por isso era aquilo como eu gostava. E este programa tem que ser igual, porque acho que é dificilmente embutir a mim na cabeça a não dizer merda. É difícil. Não ser eu. É difícil. É difícil ter uma coisa que tem que ser totalmente linear. Por isso eu acho que a empresa com que vai produzir isto, é o Schein, com que já produzi o Papa Quilómetros, percebem perfeitamente que não me vão buscar em mim para fazer um papel. Agora vais copiar o Ramsey. Não, mas tu que és um gajo emotivo e que tens o coração muito ao pé da boca e o que sai e pronto, isso aí é drama. Isso vai haver momentos dramáticos, em que vais passar, em que vais chorar, em que vais rir. Eu espero que corre bem o programa, passo. Há um lado muito bom do programa e outro mal, um lado que é seca, dura 70 minutos, vai ser sábados à noite, na TVI. É uma seca, acho que 70 minutos de vezes um programa de culinária é tipo foda-se. Mas isso é para rentabilizar os meios, sabes disso, não é? Todos aqueles meios para depois o programa de meia hora. O resto acho que vai ser espetacular porque a maior dificuldade, o maior desafio aqui é que o maior dilema dos portugueses é assumirem que estão males. Estamos a falar há pouco de portugueses. O português dizer que está na merda é a coisa última que ele vai dizer na vida. Está tudo bem. A empresa está a correr bem. O gajo está a pedir crédito todo dia ao banco e está a dizer que está tudo bem. Está ótimo. Tu sabes disso, não é? Então, conseguir angriar 15 restaurantes ou 13 restaurantes que assumem que estão na merda, eu acho que é o maior papel que pode acontecer no país como Portugal. Porque ninguém quer assumir que a agenda dele está na merda. Ninguém quer assumir que tem baratas pela cozinha adentro. É orgulho em cima de tudo. Agora não temos um cliente que se foda. E acho que esta parte vai ser muito boa, que é encontrar essas pessoas... Mas isso é produção. Isso é produção, não é contigo. Claro, não é comendo e quer saber quem é até começar a gravar a câmara, a ação, pumba, entrar e ver o que é que é. Não quero saber mesmo. Mas acho que é muito bom conseguir encontrar essas pessoas nesta cultura, que é assumirem que estão na merda, e conseguir ajudá-los. Aqui o meu desafio, porque é que aceitei isso? É que o Ramos é que estava a falar, em 95% dos restaurantes ele não tem sucesso que ele entrou lá dentro. Eu quero ter 90% de sucesso. É um esforço meu. Eu não sei se vai ser ou não, mas no mínimo é assumido dentro de mim que eu quero ajudar estes portugueses, estas pessoas, que o negócio deles dá a volta. Embora tenhas pouco tempo por produção, é muita curta, porque como qualquer produção nunca há dinheiro. Falta dinheiro, meu caro amigo. Não podemos fazer 4 dias em um restaurante, vai ter que ser 2, porque... Está na merda, não sei como é que vai correr, mas é sempre assim. Espero que corra bem, porque eu queria ajudar mesmo as pessoas. Eu confesso que o original com o Ramsey... Eu às vezes ficava na dúvida a ver aquilo, se aquilo não era fake. Estás a ver? Em Inglaterra que ele fez, não era fake minimamente. Em Estados Unidos é fake, não é? Claro que não. Parece-me muito fake, meu. Eu acho que tem que ser fake. Ai, e agora? Eu amo-te. Eu amo-te. Eu amo-te. Eu acho que 30 anos não nos entendemos. Já roubaste-me sem não sei quanto dinheiro. Fizeste-me tudo. Já me comeste a filha. A filha. E... A final de contas eu gostei. Epá, é um pouco fake, acho eu. Eu acho que é muito fake. Em Inglaterra aquele fez estava genial. Estava muito bem fake. E completamente real. Completamente real. Estados Unidos parece-me uma beca fake, tenho de dizer, sem dúvida nenhuma. É feita americana. Pois. Basta parecer. É feita americana. É feita americana. E os americanos papam aquilo como se fosse verdade, mano. Acho incrível. Não, papam a todo mundo. Não sei se é verdade. Eu não posso dizer agora não. Eu, na minha opinião, como tu tens a tua, acho que é fake. As vezes que eu vi, só vi de um ou dois e depois, ok, eu não papo mais disto. Não quero. Bom, estamos quase a acabar a nossa conversa. Isto há quanto tempo é que estamos há mais de uma hora e meia, não é? A gente passa o tempo, pois. É uma hora, uma hora e meia. Não quer, é uma hora e meia. Nós começamos bem. Mas eu tenho de fazer esta... Tu és um gajo das motos. Curiosamente, conduzes Ducati. Foi a minha primeira máquina de duas rodas. Eu costumo dizer que há as Ducatis. Há dois tipos de motos. Há as Ducatis. E há as outras. A malta das Arlis também diz o mesmo, que há as Arlis e há as outras. As outras, claro. Mas a Ducati é uma marca que... Eu tinha 18 anos quando comecei a juntar dinheiro para comprar a minha Ducati. Dois anos a trabalhar na rádio para conseguir comprar uma Ducati Monstro. Seis anos. Como é que vem a tua paixão pelas motos? A minha paixão pelas motos vem de cedo. Acho que vem desde o Sarajevo. Tinha um vizinho que tinha uma moto desportiva. E foi das primeiras experiências quando sentei-me na moto a sentir a adrenalina. Aquelas pistas? As chamadas de pistas? Sim, sim. Ele deu-me uma... Deu-me uma volta ao bairro. E aquela adrenalina, sabes, que tu não sabes se tens coração nas mãos ou na boca. Provocou um gosto pelas motos. E desde aí, desde sempre, ando com as motos desde que me conheço. Já tiveste algum azar? Queda? Já tive grande azar de mota em Cabo Verde. Com a minha mulher grávida, aos 4 meses, sentada comigo na mota. Fiz duas operações plásticas, tudo reconstruído. Graças a um grande amigo, o doutor Miguel Stanley, que me reconstruiu a cara toda e os dentes todos. Consegui voltar a ser a pessoa. A caí de moto de 15 metros. Foi de moto 4. 15 metros de altura. São as motos estupidamente perigosas. A moto pensa. Ah, tem 4 rodas. 4 rodas e isto não cai. É o contrário. É o contrário. É o contrário. É o contrário que há mais acidentes. De moto nunca caí, Narida. Espero eu nunca caí. Mas a da motocota lixei-me todo. E num sítio... Cabo Verde. Cabo Verde. Sem hospital. Não é no Salto. Conheces-me. O Salto tem hospital. Por onde é que eu estava? Não tem hospital. Estavas aonde? São Vicente. São Vicente. O índio dele é fantástico. Não tinha hospital. Tínhamos uma... Um posto médico. Eu todo aberto. Eu todo aberto. Sangrar por todo lado. A tua mulher. A minha mulher. Impecável. Porque nós caímos. Eu segurei ela com o mal atrás. E eu caí a 15 metros de altura. Sobremota com cabeça. Segurei ela. Ela não teve um rasgão. Eu estava todo. Mas todo fodido. Literalmente todo. Tinha o pau preto. Estás a ver? Vim com um dom novo. Tinha o pau preto durante 3 meses. Estava todo negro. O meu corpo todo. Estava todo partido. Vieste de Cabo Verdeano. Vim completamente. Vim bem adotado. Vieste com o pau preto. Isto foi há quanto tempo? Foi há... 4 anos atrás. Uou. Isto foi. 4 anos atrás. Desde aí aprendi. Não te metes com o Moto 4. Com experiências, etc. Mas foi o único acidente. O miúdo sobreviveu. Teve hoje o dia em nosso filho. Correu tudo lindamente. Mas aqueles 15 dias foram horríveis. Porque não ouviu um raio-x nem nada. Então com trompeta o médico estava a ouvir. Estava a ter. Não, não. Disse a Mónica. Não estou a ouvir. Não, não posso. Então tivemos estes 15 dias dos piores pesadelos da nossa vida. Que é estar à espera se está vivo ou não está vivo. Daí a minha experiência das motas. E a partir daí comecei a ter um pouco mais. E estavas sozinho? Ou seja, foi contra um... Caímos sozinho? Caímos sozinho. Não fomos contra nada. Foi a que são dunas falsas que existem lá. Dos ventos que são acumuladas. Então... Oi? Entramos... É uma e-tele móvel. Está a tocar lá ao fundo. Entramos numa duna que eu já estava a acelerar a curtir à grande. E uma delas era falsa. A mota deu o salto só e larguei. Foi para baixo. Que susto. Bom, isso não aconteceria, meu caro. Se tu tivesse ido a standvirtual.com... Pois, comprar um carro não acontecia garantidamente. Se fosse a standvirtual.com, tu compravas um carro. E eu não sei qual é a tua relação com esta marca. Mas eu estive aqui a explorar... Se não me engano, acho que já comprei um carro lá. Já compraste um carro? Já no standvirtual. Se não me engano, acho que já comprei lá um carro. Estás a ver? Foste muito bem servido, com certeza. Eu não devia fazer publicidade. Esse é do teu trabalho, mas acho que já comprei. Não, não acho não. Tenho certeza que comprei um carro lá. O pessoal do standvirtual está a bater palminhas. É porque sim, é porque funciona. Mas se eu tivesse escolhido um carro, para ti, tendo em conta as tuas origens de leste, eu tive aqui a fazer uma pesquisa e... Encontraste um Yugo? Não. Uma Lada? Uma Lada. Claro. Lada nível 1.9 de Tinga, meu caro. Estamos a falar desta máquina que aqui está. Encontraste o carro. É o carro. É o teu carro. Eu estou a olhar para isto. Tu com isto podias andar em cabo verde. Confortável mesmo. Confortável. Não te fodias todo. Não te amagoado. Estamos a falar de um carro com 240 mil quilómetros. 80 cavalos. É de 1997. Onde é que tu estavas em 1997? Em 1997 entrei em Portugal. Ok. Estás a ver. Podias ter entrado assim, com este carro. Com este carro era mesmo. Não era do canastro. Entrar em grande. Epá, os Lada são uma marca de leste, não é? É uma marca de... É russa. É russa. E é muito... Na Jugoslava havia muitos Ladas? Havia, claro. Claro. Todo o bloco de leste. Todo o bloco de leste. Era obrigado a comprar Ladas, não é? Mas havia outras mais fuleiras. Esta tia não é tão fuleiro. Não é fuleiro. Claro que não é fuleira. É para este carrão. É um Jeep. Tem bom aspecto. Dá para andar pelas praias, etc. Pelas dunas. O outro... Outros Ladas que são mais... Usadas para o táxi, quase. Em todos os países de leste eram usados. Que os Ladas usavam-se para táxis? Sim, mas não deste. Não deste, ok. São carros normais. Mas este por cá tem um ótimo aspecto, devo dizer. Carros normais. Eu gosto deste carro. É um carro. E são duráveis. Isto aqui é russo. Russo dura. Este não sei se dura muito mais tempo, mas pronto. Lada Niva 1.9 de Tinga. Pronto. Portanto, não levas a mal de eu ter... Não, pá, pedi-te escolhido um Bentley. Não, claro. Não, eu adoro tudo a dizer. Tem tudo a ver comigo. Estás a ver? Estou a ver. Estou a ver. Se eu escolhesse uma moto desta, eu estava fodido contigo. É um carro que estás a montar. Vais. Mas aqui, pá, estou-te a ver com a tua mulher, com a tua família. Na boa, acosta a Vicentina com isto. Claro. É a minha proposta no santovirtual.com para o... Como é que se diz? O teu nome completo. Qual é que é o teu nome completo? Ljubomirstanisch. Ah, não tem mais números lá pelo meio? Tem. Não, não tenho. Ah, não tenho? São vossas manias. É o primeiro e último nome. Estás a brincar comigo? No leste não há nomes no meio? Não há cá merda. Eu tenho de Silva, de Quanto, de Onde, e com Prima, e com Tio também, mete o nome do outro e acabas. Primeiro e último nome. Acabou-se. Acabou. Casas mudas de nome, está a andar. Isso faz todo o sentido. Mas espera, mas a mulher ganha o nome do marido? Ganha não. Perde dela, ganha do marido. Pois, exato. Hoje em dia estão mais cultos, estão menos racistas os gás. Menos machistas e permitem que a mulher tenha o nome do meio. Então podes ter, como minha irmã é casada Natasha, um brekittistanisch. Tem dois apelitos. Vá lá, tem dois apelitos. Vá lá, mas é o máximo. Quem é meter o terceiro, vão lixá-lo lá. Não há hipótese. É muita confusão. Não fazia ideia, meu. Se o trabalho que isso dá nas finanças e eu decidi inserir os nomes das pessoas, meu Deus, é uma seca do caralho. Em vez de escrever-se o um e o primeiro, está pronto. O primeiro e o último já fechou o assunto. É o tal pragmatismo de leste, mano. Vocês são pragmáticos, mano. Aquela frieza. Não, isto aqui é para o primeiro e o último e acabou-se. Claro, tem sete nomes, ou caraças. Estamos a perder tempo com esta merda. Estar a identificar as pessoas. Olha, Lubo, eu não sei o que é que posso dizer mais, se não agradecer-te profundamente a tua presença aqui, meu. Obrigado, eu também. Uma entrevista completamente diferente de todos os que eu já tive e que estava habituado com pessoas para questões que geralmente não tocou muito leste sequer, geralmente não tocou a guerra. Fomos as coisas normais. Não queria ir por aí, sabes? Era demasiado fácil. Fomos as coisas normais que foi feito. Estavas à espera de se cair de mais maluquice. Não estava. Por acaso estava. Mas dá-se um preconceito que as pessoas também têm em relação a mim. Ah, tive de tirar pelos nariz e tudo. Eu também começo a tirar. Como é que tu tizes-os pelos nariz? Eu tiro ao homem. Ah, a mão. A sério. A alma. E depois se vier com lagriminha e não sofrer. Pois por cima. Que caralho. Isto é que é a alma. É tirado agora com aquelas maquinetas. Não, é assim. Eu que vier. Tunga. Já foste. Olha, um. E está aqui. Um. E repara que os pelos nariz, agora, para evitarmos isto em grande, o pelo no nariz, se fores ver bem... É bem mais grosso. É grosso. Isto passa quase por um pintalho. Pois passa. Depende da rafagem. Porque tem a raiz. Tem a raiz aqui agarrada. É um macaquinho branco, não é? Não é bem o macaquinho. Mas é a raiz das poras de onde é que saiu. Claro. Isto é um cílio. Chama-se cílio este pelo. Se isto caísse num prato de sopa, a pessoa ia pensar que isto era um pintalho. Ah, sem dúvida. Agora fiquem-se com esta. Se isto não é uma boa forma de acabar o maluco beleza. Digo eu. Não sei. Agora escolham. Agora digam de vocês. Não acabem refeições do meu restaurante com isso. Olha, já. Agora faz. Eu ainda não fui a nenhum restaurante teu. Qual é que é o restaurante que me aconselhas ir? Qualquer um deles, do Sem Maneiras, aconselho-te todos. Sem Maneiras é o clássico, mudou de sítio. Cheguei ao Sem Maneiras... De Cascais. De Cascais. Mudei de sítio em 2009 para Lisboa. Estão um no Barro Alto, o outro no Chiado. Continuam o seu bom trabalho. Não é barato. Não é barato. Não é barato. Mas vale a pena. Quando a comidinha é boa, para haver essa... Eu conselho de toda a gente. Já tive aqui a Filipe Gomes. Ela não se considera chefe de cozinha, se bem que... Ainda bem. Ainda bem. Ela não se considera... Tem essa humildade. Fica muito bem. Fica muito bem. Não se considera. Portanto, sou a primeira pessoa a dizer que ela não se considera uma chefe de cozinha. E eu confessei-lhe que as melhores refeições que tive, de facto, foram com a minha mulher e tal, em família e tal, mas também a experiência rica da degustação. Em que há... E são pratinhos pequenininhos, mas são sete ou oito pratinhos e fizemos cheios ao final. Faz um dia cheio. E pá, e ok, são 50, 60, 70 euros, mais, às vezes 80, enfim. Depende-se com vinhos, sem vinhos. É caro. É. Mas é uma experiência que tu podes ter, pá, pelo menos uma vez na vida. Uma vez na vida. Deves tê-la. Deves tê-la, malta. É caro. É, pá, mas juntem cinco euros todos os meses. Pá, daqui a um ano e meio vão ao Sem Maneiras ou outro restaurante qualquer. É pá, e tenham essa experiência, irmão. É muito mais acessível isso do que a pessoa. São 10 pratos por 60 euros, que vale a mesma pena. Ok. Há muitos deles e outros que vale a pena experimentar menus de absorção obrigatoriamente, porque é uma experiência. É uma experiência, irmão. É uma experiência. É uma experiência que passa na cabecinha do maluco, não é? E qualquer um faz o seu. Só que a malta, quando eu falo em 60 euros, 70, é pá, é caro. É, pá, claro que é. Claro que é. Mas vocês pensaram bem, já gastaram 70 euros numa t-shirt, que se cair é passado, não aguenta três meses, e passado três meses, vocês nem a usam. Portanto, é pá, eu não me esqueço de degustações que eu tive com, que já tive com a minha mulher. De degustações que já tive com a minha mulher. Isto é, isto é, já é. Isto é muito refrescado. Mas sim, vale a pena, mano. Vale a pena. Nem toda a gente pode, é verdade. É pá, mas quem pode, pá, sei que nem que fosse cinco euros por mês. Vão juntando, ponto de parte. Ofereçam à vossa mulher, ou ao vosso marido, e vai valer a pena. Para não acabarmos com o meu cílio, com o meu pintado. Com o teu cílio, exatamente. Está bem? Pronto. Adeus. Adeus, obrigado. Muito obrigado. Aí direi ao teu restaurante. Estás lá sempre? Estou lá, num ou num ou no outro. Eu disse para tu depois, para eu te mandar ver. Para eu te mandar ver. Olha, Luba, desculpa lá, mas esta cabezinha está um bocadinho. Está um bocadinho. Se precisa ser mais passada. Passava esta cabeça. Se eu te disser isso, passava esta cabeça. Tchau, malta. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto de beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas um euro por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreon.com.br Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Maluco Beleza, 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 beleza.